O Assembleia em Foco está no ar, acompanhe as notícias desta quinta-feira, dia 29 de março. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Francis Lopes, do PTC, apresentou um projeto de lei que obriga as operadoras de plano de saúde a emitirem documentos que formalizem a negativa de serviços solicitados por segurados. Nós temos visto, assim, muitas reclamações de pessoas que apresentaram algum tipo de doença e, de repente, quando vai ao médico, a atendente simplesmente diz que o plano de saúde não cobre aquelas despesas. E o que a gente quer agora é que esses pacientes possam ter, por escrito, Ah, não pode? Então o médico vai ter que dar por escrito o porquê que o plano de saúde não está cobrindo aquelas despesas. Diante disso, a gente acha que está contribuindo para o consumidor e que ele possa ter uma sustentação nesse sentido e, assim, melhorar a vida de quem procura médico e de quem tem esses planos de saúde em casa. Foi sancionado e agora é lei o projeto do deputado Mar de Menezes, do PSDB, que torna obrigatória a administração de aulas de educação física nas escolas públicas e privadas do Estado por profissionais com formação superior. Estabelece que todas as aulas de educação física nas escolas do Piauí, sejam elas públicas ou privadas, desde os níveis da criançada, nível fundamental e básico, só possam ser ministradas as aulas de educação física por profissionais da área devidamente licenciados e habilitados no curso superior. Essa medida, ela abre espaços para toda uma categoria de profissionais de educação física que precisa de espaço para trabalhar. Mas ela também assegura às nossas crianças, à criançada, à juventude, o seu desenvolvimento psicossocial adequado, uma vez que o desenvolvimento físico, a educação física, a preparação do ser humano, sendo orientada por um profissional devidamente formado no assunto, ela é fundamental para a constituição de uma sociedade com uma melhor qualidade de vida e com mais saúde. A última sessão plenária do mês de março foi marcada pela realização de discursos de despedida de deputados que estavam como suplentes na Assembleia Legislativa. Tivemos a oportunidade de combater o bom combate, de por muitas vezes participar das discussões em defesa de um Piauí melhor, mas sempre levantando a bandeira da justiça social. Eu saio hoje muito feliz porque deixo aqui muitos amigos. Acho que pude plantar a semente do bem com muito respeito, com muito amor às pessoas que aqui trabalham e fico muito feliz e honrada de ter passado por esta casa, não só agora com esse mandato de suplente, mas também com o nosso primeiro mandato de deputado estadual. Espero que a gente possa continuar vendo o nosso Piauí melhorando e quero contribuir sempre com o meu estado, com a minha terra, com a minha família, com os meus amigos piauienses. Nós tivemos a oportunidade de realizar ações, ações essas que contribuem para que o nosso trabalho seja reconhecido pelo povo do Piauí. Nós tivemos a oportunidade no decorrer destes mandatos de fazermos leis muito boas. Eu cito algumas para não ser cansativo. Eu fui o autor da lei que faz com que os animais das pistas sejam retirados. É obrigação do Estado retirar estes animais. Eu fui o autor da lei do meu primeiro emprego, esta lei que hoje transformou-se no menor aprendiz. Eu fui o autor da lei que se você é doador de sangue ou de medula, você fica isento de pagamento quando for fazer um concurso público no Estado do Piauí. Eu fui o autor de muitas leis. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, além da Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e pelo site alep.bi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você. 18 BBèmes. 208. 1853. 1861. 19 amidst. 1934. 20 Acleader. 1899. 20 laughed. 1933. 2035.